Música Tá filmando? Tô filmando E aí, galera, isso que é vídeo de irmãozinhos Isso que é, isso que é Bote nos comentários o que eles gostaram Imitem seus primos, irmãos, irmãos e irmãos Imitem tudo, 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 tudo Se vocês têm uma irmãzinha ou um irmãozinho Imitem os primos e as irmãzinhas As primas e irmãozinhos Imitem, imitem, vai No mundo todo E deixa um like no vídeo Beijo, tchau